E estamos de volta e a gente vai falar de promoção porque eu adoro uma promoção. Promoção, meu pai é um campeão neste mês dos pais e dos Jogos Olímpicos. No Brasil a gente sabe que o dia dos pais foi ontem, mas a promoção do Sazon continua. E Sazon vai premiar o campeão da sua casa, o Paizão. Neste mês, para concorrer, basta enviar uma foto criativa para o seu Paizão com um delicioso prato feito com o Sazon. A foto mais criativa e o prato mais bonito da semana vão ganhar uma super sexta com produtos Agenomoto. E no fim do mês a gente vai escolher o prato mais bonito e criativo. Mas para isso você tem que mandar a foto 994-81-1419. Para o primeiro lugar com micro-ondas, para o segundo lugar com kit ferramentas, para o terceiro lugar uma super sexta com temperos Agenomoto. Viu só? É muito fácil participar. Então você já sabe, participe e use temperos Sazon. Porque com o Sazon você pode variar e pode repetir. Você pode variar, pode repetir, pode misturar Sazon Nordeste com Sazon Alho. O Tiago comprou o Sazon Nordeste um dia desse, você vai para a casa dele, não foi, Tiago? E aí, tu gostou? Muito bom! Olha aí o que o Tiago está fazendo. Tu cozinha mesmo, Tiago? Ou tu comprou para a tua mulher? Ele mora sozinho, ele está dizendo ali o que ele fez. O que é que tu fez com o Sazon Nordeste? Misturou onde? Ele fez tambaquinho. Eu acho que é verdade, viu, mano? Olha, eu acho que é verdade, não sei não. Temperou. Só tu sabe, mano. Não vou nem te dizer que a gente está ao vivo aqui, tu pode desgovernar aí e sair daí. Bom, 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 lá dentro do suíte. Vamos lá, são 11 horas e 22 minutinhos. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade. Vamos trazer notícias da ilha? Lá de Parintins, o Tadeu de Souza vai trazer informações sobre uma investigação policial que está avaliando ali, está tentando apurar informações sobre a entrada de armas de fogo enviada por uma facção criminosa daqui de Manaus, lá para Parintins. Pode uma coisa dessa? Pelo menos seis pessoas já foram presas e o Tadeu de Souza vai trazer outros detalhes para a gente. Aqui, olha, na tela do Agora. Tadeu. A investigação do Serviço de Inteligência da Polícia Militar continua porque há informações de que neste final de semana teriam entrado novas armas aqui, armas de fogo aqui na cidade de Parintins. Na tela do Agora. A investigação sobre a entrada de armas de fogo em Parintins resultou até agora na apreensão de cerca de 16 armas, a maioria pistolas, e todas em poder de detentos do regime semiaberto. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar descobriu que muitas dessas armas são enviadas de Manaus por uma facção criminosa que utiliza o serviço de encomenda das embarcações que fazem linha para Parintins. O comandante da PM, Coronel Valadari Júnior, acredita que as armas chegam não só pelo porto principal, mas nos portos intermediários, já que a cidade é uma ilha. Pelo aeroporto é mais difícil, porque o aeroporto intimida aquela situação, principalmente em Manaus, do raio-x, facilmente é detectado. Estando com a pessoa ou na sua mala dá para detectar facilmente. Então a gente acredita que a chegada desse armamento seja mais por via fluvial, quase 100% por via fluvial, como eu falei, devido à facilidade de você encostar na ilha e entrar. E bem como não há uma fiscalização constante nas embarcações que chegam na cidade. No estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Reforça ainda mais a necessidade de se reavaliar a segurança na ilha. Olha só o perigo que está trazendo o comandante da Polícia Militar lá de Parintins. Olha só o perigo. Parintins é uma ilha. Disso ninguém tem dúvida. Agora, a possibilidade de os indivíduos utilizarem essa posição geográfica, esse tipo geográfico que é Parintins, para atracar ali em qualquer canto da ilha, para despejar armamento lá no município de Parintins, é enorme. Olha o perigo. E aí reacende aquela situação que o Tadeu de Souza diz, que tem um monte de gente vestida de preto, matando pessoas lá na ilha numa moto. Não é de hoje que o Tadeu de Souza traz para a gente. Assaltos reiterados na ilha. Ou seja, um clima de insegurança no município de Parintins. A promotora do local, a doutora Caroline, já entrou com uma solicitação aqui na Secretaria de Segurança Pública para reordenar a segurança pública lá da ilha, lá de Parintins. E isso não é segredo para ninguém. Ela veio aqui na nossa tela, junto com o Tadeu de Souza, e comentou essa situação, tamanha preocupação do Poder Judiciário, tanto do juiz quanto da promotora lá em Parintins. Olha só o que a gente está trazendo para você. Então é importante que Parintins seja vista e seja cuidada. Porque se desgovernar a ilha de Parintins, pode atrapalhar o nosso festival folclórico. Porque você imagine o que são, o que é um ano inteiro, despejando arma na ilha, de qualquer ponto lá da localidade, como trouxe aqui o comandante da polícia militar de lá. E quando chegar lá em junho, como é que fica? Quando chegar na época do Festival Folclórico de Parintins, com milhares de pessoas vindas de todo o mundo, como é que fica? Vai ter segurança na ilha para receber esse monte de gente? Vai deixar uma boa impressão a ilha de Parintins? Com esse monte de gente lá e com um monte de armamento a rodo, sendo puxada a rodo? Vai ter? Isso é uma questão que está levantada. Tadeu de Souza está trazendo aqui no programa da comunidade. E é importante que a gente tome conta disso. É importante que a gente cuide de Parintins. Parintins é tão importante, tão importante para o mundo todo, que estavam lá os artistas parintinenses, lá na abertura das Olimpíadas, lá no Rio de Janeiro. Uma infelicidade que a repórter confundiu os estados, né? Não teve informação exata, confundiu os estados. Mas depois veio a Apoliana, na volta do Fantástico, e corrigiu a abertura lá das Olimpíadas, com artistas amazonenses e parintinenses, para ser mais específica. Então, todos os olhos do mundo estão voltados para Parintins. E é importante que a nossa ilha tenha segurança e seja segura. São 11 horas e 27 minutos, não vamos perder o controle da segurança no município de Parintins. É importante que se diga. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, 3307-3951 e 3307-3952 é o nosso telefone. A gente continua falando, trazendo denúncia do nosso interior, dos municípios do nosso interior, e a gente segue falando sobre a vazante. É, por causa da vazante, a Defesa Civil já decretou o estado de alerta em 15 municípios do Baixo Amazonas. E com a estiagem, aumenta o frete. Assim, claro que alguns produtos podem ficar ainda mais caros nas feiras e supermercados da capital. É a informação que a gente traz para você, já ficar de olho. Ficar de olho para tentar aí conversar, tentar achar o menor preço, porque vai aumentar por causa da estiagem. Como se não bastasse a nossa crise econômica, a nossa situação climática também atrapalha o nosso comércio e mexe com a nossa economia. Vamos lá, coloca na tela para mim. Os animais já sentem o reflexo da vazante dos rios. A calha do madeira já está 5 metros abaixo do normal. A previsão é de uma vazante histórica. E agora, neste verão, a gente também tem um comportamento ali da formação de nuvens, onde as nuvens estão situadas mais para o norte da região amazônica. Isso tem provocado aqui menos chuvas em toda a região e feito então com que o nível dos rios também esteja muito baixo. Enquanto esse cenário não muda, a Defesa Civil do Estado decretou estado de alerta em 15 municípios do Baixo Amazonas. A calha do Puruzi e do Juruá também sofrem. E com o rio mais baixo, as balsas que fazem o transporte de produtos de outros estados, como o Acre, mas principalmente Porto Velho, já começam a atrasar a viagem. Nós temos trecho do madeira entre Porto Velho e Manicoré, que só tem já 2,5 metros de água. Então a gente precisa reduzir a capacidade de carga das balsas para que a gente possa navegar ainda satisfatoriamente. Então nós temos uma diminuição da carga nas barcaças, nos barcos e um tempo de viagem maior. Seu Alci já trabalha há 40 anos e sabe bem da dinâmica dos rios. E ele está preocupado. Tem embarcações que chegaram hoje, que entregaram hoje, com 4 dias de Porto Velho para Manaus, com carga todas com 4 dias para Manaus, carne, frigorificados, todos os tipos de carga, que atende o abastecimento dos supermercados, mas ainda não está afetado. Por precaução, a gente perde a noite, a viagem que tem que fazer a noite das passagens, você deixa para fazer de dia. E quando demora mais tempo para o produto chegar mais caro, fica o frete. E o reflexo disso está nos produtos importados, que você sempre vê quando vai à feira. A banana veio de Rio Branco. Apesar de doce, o preço da fruta para o Anderson já ficou salgado. Devido a não ter como transportar ela, ela encarece mais um pouco. E reflete no preço ou não? Reflete no consumidor final, né? A carne e o frango também podem sofrer esse reajuste, mas o produto que mais preocupa é o peixe. Nós importamos 30 mil toneladas de pescado todos os anos, de estados que passam pela Madeira. E com a estiagem, o preço pode subir. Esse peixe é um dos produtos que é transportado através do rio Madeira e pode ter esse acréscimo de preço em função do aumento no frete. Com a estiagem do rio Madeira e do rio Purus, o peixe pode aumentar 5%. E para não cortar ele do seu orçamento, é melhor pesquisar. Tanto para quem compra do fornecedor, quanto para quem compra aqui do feirante. Seu Edilson ainda está cheio de peixe na banca dele. O tambaqui de viveiro é de Porto Velho, mas está acabando. Quando o produto diminui, fica escasso, aí aumenta o preço. Enquanto não, enquanto está dando bem o tambaqui, tanto mais de criação. Nas feiras, o preço do tambaca está de R$ 35 a R$ 40, mas do lado de fora o peixe sai por R$ 10. Esse aqui, de acordo com o canoeiro, é do rio Juruá. Aí a gente vende o tambaqui de São Morado, R$ 10 cada um. Além de esperar, o que se pode fazer é ficar atento no preço, enquanto o rio não sobe. Gente, só faltava essa. Já pensou? Que ironia, né? Acabar peixe, a gente não conseguir comer peixe ou aumentar demais o preço do peixe da nossa mesa? Complicado, viu? Mas é a nossa situação, a nossa situação climática é essa. O problema é que parece que essa vazante vai ser histórica, porque lá no início do ano, quando era para o rio encher, ele não encheu a quantidade que tinha que subir. Ele não subiu a quantidade que tinha que subir e da feita que não subiu tudo, já começou a vazar de novo e aí está essa dificuldade toda. Vamos nos preparar. 13 municípios já estão em estado de alerta, situação de alerta. Para ficar em situação de calamidade, é daqui para ali, né? Vamos nos preparar. Atenção prefeitos. Atenção prefeitos dos nossos municípios, que estão aí já em votos com reeleição ou não. Então, vamos nos preocupar com o povo. Não vamos só voltar nossos olhos para a eleição, não, que é em outubro e deixar o povo aí na angústia de uma vazante que atrapalha tudo. Até a escola. Atrapalha a escola, atrapalha a saúde, atrapalha tudo, né? Vamos ficar ligados aí, viu? São 11 horas e 33 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Por falar em água, enquanto a gente traz aí uma situação de vazante, está saindo água, está acabando, diminuindo a quantidade de água ali na margem, a gente vai trazer agora para você que tem do outro lado excesso de água e falta de cuidado. Ontem o corpo de bombeiros resgatou dois corpos. Um deles era de um adolescente que se afogou enquanto tomava banho na praia do cemitério do Mauazinho. Pelo menos duas pessoas se afogaram ontem nessa movimentação toda do Dia dos Pais, muita comemoração e a probabilidade de ter se descuidado ali, de repente ter bebido, é muito grande. Vamos acompanhar aqui o corpo de bombeiros e esse resgate de dois corpos na tela do programa. É isso mesmo. Durante esse domingo, o corpo de bombeiros foi acionado para resgatar dois corpos. O primeiro caso foi por volta de meio-dia, próximo à estação de bombeamento da empresa Manaus Ambiental, no São Raimundo, Zona Oeste da cidade. O corpo era de um homem que ainda não foi identificado e as causas da morte também não foram reveladas, já que o corpo estava em avançado estado de decomposição. O segundo caso aconteceu por volta das 2h40. Um adolescente de 16 anos, Rudi Miller Souza de Souza, se afogou enquanto tomava banho perto da prainha do cemitério do Mauazinho, na Zona Leste. O corpo foi resgatado por banhistas antes da chegada dos bombeiros. Os corpos foram encaminhados ao IML para os procedimentos legais. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara Alencar, que trouxe as informações desses dois afogamentos. Num dos casos aí, pelo que me pareceu nas informações da Sara, não deve ter sido ontem, já que o corpo estava em avançado estado de decomposição. Era alguém que já estava desaparecido há algum tempo e só agora o corpo boiou e o corpo de bombeiros conseguiu fazer o resgate. É importante os familiares que estão em casa com algum parente desaparecido que se dirija até o IML para tentar identificar ou não esse corpo. A gente torce aí, infelizmente alguém vai ter que identificar, alguém vai chorar esse corpo. E o outro é do menor que já foi identificado. São 11 horas e 35 minutos. Cadê aquela freada, Ricardinho, que demonstra que a gente vai mudar de assunto? Porque nem só de notícia triste a gente vive, né? A notícia triste acontece para a gente alertar nossos olhos aí, levantar a orelha igual o pastor alemão, para ficar atento aos perigos desse mundo aí. Mas a gente também tem coisa boa aqui no programa. E só tem. Como é que é, Ricardinho? Ricardinho, não vacila, né, Ricardinho? O quê? Repita. Tu pode soltar toda vez que tu quiser. Repita. Ricardinho, não vacila, né, Ricardinho? Você que está aí do outro lado, ligado aqui no programa da Comunidade. Bora para a dica? Porque a dica é comigo mesmo. Vem aqui comigo, vem. Ok, perdeu peso, está malhando, mas está com aqueles buraquinhos no bumbum? Calma que tem jeito. Dê adeus às celulites em até 8 semanas com a ajuda do Imecap Celute. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecap Celute. Bom, eu sou uma mulher super vaidosa e a celulite sempre me incomodou. Eu morria de vergonha daqueles buraquinhos. Aí outro dia, assistindo um programa de televisão, eu vi a propaganda do Imecap Celute. Falei, bom, vamos tentar, né? Corri na farmácia, comprei, tomei as cápsulas, passei o creme e eu vi um resultado muito bom em 6 semanas. E eu vou continuar usando, porque eu quero melhorar ainda mais. Viu só? Imecap Celute funciona mesmo. Imecap Celute é completo, é o único a unir. Cápsulas e creme. O creme age nas camadas mais profundas, mais resistentes da pele, diminuindo o aspecto de casca de laranja. Já as cápsulas, você está vendo aqui, olha, age nas camadas mais profundas, quebrando as moléculas de gordura e eliminando, assim, as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia de Imecap Celute. Comprove você também. Imecap Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas jogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Imecap Celute tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. E aí, você chega na farmácia e diz assim para o caboclo, meu filho, eu quero Imecap Celute. Aí o cara, não, eu tenho um opcional aqui. Aí, aquela hora que o Ricardinho está bem atrás de você com o gravador, e aí solta aquela frase. O quê? Repita! É, já pensou? O Ricardinho atrás de ti, tu leva um sujo, tu vai lá, não, tu vai assim, o quê? Repita! Aí, o vendedor lá da farmácia vai dizer, eu não vou repetir não, vou ter um opcional. Não compro genérico, eu só compro o Divicon Pharma, não compro opcional. Que coisa! 11 horas e 38 minutos por falar em genérico, que esse aqui não é genérico. Eu vou te atrapalhar, o Rui, por quê? Gente, que coisa, né? Aí o outro está bem aqui, ali na minha tangente. Que posição essa da apresentadora, né, minha? Complicado isso aqui. Assim está melhor? Ei! Aí o outro está aqui na minha tangente, numa dieta, comendo ovo cozido, né? Na sexta-feira, peguei comendo ovo cozido, olha isso aqui, Emi. Né, meu filho? Mas foco! Foco! Eu não estou de dieta, meu problema é reeducação alimentar, porque eu sempre como bem. Quando eu sempre como bem, eu posso comer de vez em quando um bolinho desse de chocolate. E você que está aí do outro lado também pode! Pode comer um bolinho de chocolate, principalmente se for o bolo da vovó Tereza, que fica lá no Parque 10 e lá no Parque das Laranjeiras. Mas para comprar um bolo desse é muito fácil. Você vai ligar para o 994-26-7161 e falar com o Salustiano. Ou então você vai ligar para o 982-722-2639 e vai falar com a Dona Verônica e vai dizer, eu quero aquele bolo de chocolate que a Márcia está falando lá no programa Agora. Aí eles vão providenciar esse bolo para você. Agora você que é telespectador e quer ganhar esse bolo hoje, liga para o 3307-3951 e 3307-3952, dizendo, eu quero participar do Agora Premiado. E na hora que eu ligar para você, você não vai dizer alô, você vai dizer... Bolo da vovó Tereza! E está bem? Repita! Bolo da vovó Tereza! 11 horas e 39 minutos com essa imagem aqui do Rui e esse cheiro de chocolate. A gente vai para o intervalo. Bota a chajá. E a gente vai para uma colher para eu comer essa calda! Alguém pega uma colher para mim para eu comer aqui essa calda, por favor? Não tem mais nenhuma aqui! Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta! Música Música Legenda Adriana Zanotto